A área de vendas é uma linha de produção. Se você botar uma pessoa para fazer tudo, a pessoa acaba... Já viu o pato? O pato nada, o pato voa e o pato anda. O pato não faz nada bem feito, mas ele faz os três. Então é um pouco parecido. Essa tua estrutura é uma estrutura que era muito comum no passado e hoje em dia o que a gente faz é trabalhar a especialização de função. O que você acredita que pode te atrapalhar a conquistar esse resultado? O que você acredita que é o teu maior obstáculo para você conseguir chegar nesse crescimento que você está buscando? Então o teu maior desafio hoje é equipe e motivar esse time. Você entende que são esses dois pontos que podem vir a te impedir de chegar nesse resultado. Você precisa dessa mudança de performance a partir de quando você gostaria que essa performance estivesse modificada. Eu sei que você vai falar para ontem, mas dentro de uma expectativa razoável, quanto tempo você tem ou você espera que os resultados comecem a mudar? Agora me conta uma coisa. Vocês têm um orçamento definido para essa iniciativa? Como é que você vai aprovar isso internamente? Quem que aprova esse investimento? Quem é que tomou essa decisão? E você acredita que a c**** tem uma percepção de que é importante fazer isso? Tá, deixa eu te falar alguns pontos aqui de tudo que a gente conversou e da minha percepção, tá? Eu não tenho como te fazer uma proposta se a pessoa que decide que aprova o orçamento não participa da reunião. O primeiro sinal que passa, e assim, a gente fala com mais de 200 empresas por mês, toda vez que participa alguém que influencia e não alguém que decide de uma reunião como essa, dificilmente o nosso projeto evolui. Então é quase que um ritual. Eu te mando a proposta e a gente não evolui, porque quando a pessoa não participa desse processo, o que ela vai ver é custo. Ela não vai ver valor. Ela não vai entender o quanto que a gente pode ajudar ou não ajudar. E a proposta por si só, ela funciona igual um pedido de casamento. A gente não pede casamento a uma pessoa que, né, que a gente não tá apaixonado, que a gente quer passar o resto da vida junto. Então assim, seria eu pular uma etapa agora, eu te mandar uma proposta, porque eu não sei quanto você tem pra investir e a pessoa que decide não tá participando dessa reunião. Então nesses dois pontos, a chance da gente avançar, ela é quase que zero. Pode ser que a gente trabalhe junto e mude esse trabalho. Mas nesse momento eu vejo muita pouca chance da gente vir a trabalhar junto. Primeiro ponto, primeiro ponto do que você me descreveu que não vai funcionar, é que dentro da estrutura que você tá me descrevendo, o teu maior problema não é a motivação e nem capacitar o teu time. Você tá com uma estrutura organizacional que não trabalha pra manter o cliente ativo. Se você tem um vendedor que tem que prospectar, vender pra novos e fazer gestão da base, a chance desse cara conseguir fazer tudo bem feito é muito difícil. Você precisa de um projeto de estruturação do teu departamento de vendas, pra a partir dessa estruturação você começar assim, aí a capacitar. Aqui a gente tá falando de três funções distintas que vocês estão colocando numa pessoa só. Eu caso a grana contigo que você quiser, se você pegar esse time que você tem hoje e dividir. Uma parte trabalha só a base, outra parte só prospecta, e outra parte só vai fechar novos clientes, você vai conseguir aumentar a produtividade. Você vai trabalhar igualzinho lá no bolo, você não tem uma menina que faz a massa, a outra que confeita e a outra que encaixota. É a mesma coisa. A área de vendas é uma linha de produção. Se você botar uma pessoa pra fazer tudo, a pessoa acaba... Já viu o pato? O pato nada, o pato voa e o pato anda. O pato não faz nada bem feito, mas ele faz os três. Então é um pouco parecido. Essa tua estrutura é uma estrutura que era muito comum no passado, e hoje em dia o que a gente faz é trabalhar a especialização de função. Na primeira ponta, a gente tem uma pessoa que vai ser responsável por prospectar. O que a gente tem que fazer? Levantar a lista dos restaurantes, dos hotéis que existem no Rio de Janeiro, e definir uma meta diária de quantos restaurantes essa pessoa precisa falar por dia. O trabalho dela é só descobrir quem é que decide dentro do restaurante e agendar uma reunião. Passamos pro próximo passo da esteira. Segunda pessoa está responsável em entender a necessidade desse restaurante, entender a meta, entender se o restaurante trabalha com o público premium, ou se é um restaurante mais popular, negociar e fechar o primeiro pedido. A partir do momento que essa pessoa fechou o primeiro pedido, ela passa pro próximo elo da esteira, que é a sua pessoa de relacionamento. O trabalho dessa pessoa é manter a tua base ativa. E pode ser que parte do trabalho dela seja fazer a visita no restaurante, de repente seja ter algum tipo de material pra ponto de venda, ajudar o restaurante a entender que vocês são um parceiro, que vocês vão aumentar o ticket médio por mesa, porque se o cliente pedir uma sobremesa, aumenta o ticket médio. Então assim, a gente está falando de um trabalho prévio de estruturação antes da gente conseguir treinar. Se você quiser um treinamento, a gente pode te dar um treinamento, eu posso te vender, mas o que vai acontecer? Eu não estou te entregando sucesso se eu fizer isso, porque eu sei que eu não vou resolver esse teu problema estrutural. Como é que a gente faz pra resolver esse problema estrutural? A gente precisa, um, envolver a pessoa que vai participar desse processo decisório. Dois, a gente explicar esse conceito pra ela e ela entender qual que é a possibilidade de ganho de produtividade e de performance a partir dessa explicação.